Você que está aí nos assistindo tem pressão alta ou conhece alguém que tem? A doença é bem comum, né? E hoje é o Dia Nacional de Prevenção à Hipertensão. A data foi marcada por ações de controle e de conscientização sobre os perigos da doença, que não apresenta sintomas e atinge cerca de 17 milhões de pessoas no país. Seu João guarda no peito a marca da cirurgia do coração. O hipertenso, há mais de 30 anos, ele toma medicamentos para controlar a pressão e se cuida para não ter mais complicações. Vamos de tudo. Nós sempre, que nem falamos de alguma moderação. A hipertensão é uma das doenças que mais afeta a população. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, o Brasil tem cerca de 17 milhões de pessoas com a doença. E esse número pode crescer até 80% até 2025. As principais complicações decorrentes da hipertensão são insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, popular derrame cerebral, perda da função dos rins, doença nas artérias e assim por diante. Apesar de silenciosa e por muitas vezes não apresentar sintomas, a doença pode ser detectada facilmente. Hoje, dia nacional do combate à hipertensão, moradores de São José do Rio Preto puderam participar de ações preventivas em três locais. No hospital de base, médicos e enfermeiros mediram a pressão arterial, fizeram um teste de glicemia e deram orientações sobre a doença. Para chamar a atenção da população para a importância do problema, para que a população se conscientize, que medir a pressão é importante, fazer o tratamento quando for diagnosticada a hipertensão é importante e logicamente mudar o estilo de vida que faz parte do tratamento da hipertensão. Celso participou da ação e ficou tranquilo com os resultados. A minha pressão 12 por 8, a circunferência deu 100 e a parte de glicemia deu 97. De acordo com o rapaz, ele disse que está muito bem. Já seu Arlindo, que é hipertenso, estava com alterações na pressão e na glicemia e terá que ficar mais atento com a medicação. Minha diabetes está 240 e a pressão está 150, 15 por 8. Está alto? Está, dizem que está um pouco alto. Mas lá a gente faz no posto e diz que está, não, está boa, está normal. É, tem que se cuidar mesmo porque a hipertensão pode causar outros problemas ainda mais graves. É, tem que se cuidar mesmo.